O Arley Happy Agora simplesmente todo mundo acordou Olha simplesmente o rap que chegou Olha simplesmente todo mundo se calou Cabo da solo, André, um doutor Ele já, André, pirou Mas aí, pois é, me diga Quem é o próprio mané? Fala aí, por favor, deixa de ser mané O Arley Happy O Arley Happy O Arley Happy O problema não é quem você é Nós somos o que nós lemos O que nós vemos e com quem nós andamos O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar Esse é o problema Bolsonaro, pra atender o mercado Vem com Paulo Guedes como seu ministro da fazenda Paulo Guedes atende o mercado internacional Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos Pra conversar com a família Rockefeller Paulo Guedes leva o Bolsonaro no dia 5 Pra conversar com a família Marinho Junto com o João Marinho, que é filho do Marinho Rei do Globo Foi lá E no dia 6 acontece o que aconteceu E eu pergunto Quem é o vice de Bolsonaro? O filho de Bolsonaro é o Morão Morão é maçom declarado E Bolsonaro, né senhor? Bolsonaro é maçom? Eu não acredito que ele seja maçom Mas ele anda no meio de mações Ele tem amigos mações Ele frequenta o meio de mações O problema é que o seu vice está lá dentro da maçonaria Que maçomaria é essa da senhor? É aquela que está sempre teve o poder da nossa ação É aquela que pega a liberdade, igualdade e paz Sem sacanagem Aliás, quem fala, quem fala mesmo a verdade Somos nós de Youtubers Não vamos cair Vamos simplesmente crescer Quem fala a verdade aí Somos nós de Youtubers Não é que eu vou te dizer Parece YouTube baixo O canal não tem Ou mais que não esteja de ninguém Mas você que acha isso também É um Youtuber Muito novo Não acredita nessas pesquisas Porque a gente vira E vamos pra verdade Eles vão tentar nos tirar da verdade O próprio partido meu O patriota já tá sofrendo pressão Saiba disso Nós não vamos recuar Eu sou candidato E pra honra e glória do seu Jesus Se liga, você já sabe quem se fodeu Mente, eu já tô pronto pra vencer Aliás, eu já venci nada Vou até te dizer É vitória pronta Parece a guerra Enquanto eu venço você Se torno merda Presidente, você nem foi Só que é Bolsonaro E você virou um boi Muito bem, muito bem Dizem que eu não sei rimar Canal no YouTube Se inscreve, seja Estou votando Paque pra Cabo da Cielo Melhor você se calar Porque essa batalha já está em papo Essa batalha já está em vitória Eu já ganhei Muito agora Se liga, cala a boca Cala a boca agora Porque é minha É minha A vitória Não é a favor disso Bolsonaro nunca foi a favor Da privatização De entregar a Petrobras Por que que agora ele está sendo Ele está sendo pressionado por alguém Estão pressionando ele Encostaram nele Estão sugando ele As pessoas que estão em volta dele Estão envolvidas com nova ordem mundial Com maçanaria E com os iluminatis E levaram ele pra pedir bênção Lá nos Estados Unidos Pra família Rockefeller Está arrependido em nome do seu Jesus O que querem com o Bolsonaro O que estão fazendo com o Bolsonaro Um homem que eu conheci Dentro do Congresso Nacional Com pureza Com verdade Mas que tem políticas Que eu não concordo Que é justamente de liberar a arma Não, eu não sou contra isso Mas só que é um homem Que sempre se posicionou De forma contrária Lá dentro O meu problema é que Quem cerca Bolsonaro Quantos que pera e pensa E observem Como é que está A reforma do teto Por que que ele foi a favor Da reforma do teto Que para o país durante 20 anos Ele nunca se posicionou nessa forma Olha lá Ele tem mais de 30 anos de vida pública Pega as votações dele toda Depois que ele conheceu Esse grupinho aí Esse grupinho do poder Essa elite Que está escravidando Nosso grupo que ele sempre Mudou o posicionamento dele E eu não concordo com isso O nosso povo Mede não vem governador Não tem fado nem passou Para mim vencer A rima na batalha Se liga agora não falha A minha rima é tipo Que fosse uma navalha Andel Wilde Rappé Se me mete em quem notou Mas eu vou te dizer Na real eu vou ser rima Se a gente quer escrever Porque eu sou Andel Wilde Rappé Quem venceu essa batalha Cabo da solo Por favor falha e não falha Mas simplesmente Quero ver você falar Se liga não minta Não vem com mentira já Porque a vitória é minha Pode confirmar Quem acha que foi Cabo da solo Dade vai cair Não acho que fui eu Dá like pra me ver Agradecer jejum, orações Agradecer, agradecer Agora eu quero que você saiba Maldito é o homem Que confia no homem Mas bendito é o homem Que confia em Deus Confia no Senhor Tem um montão de pastores Envolvidos com maçonaria Eles vão cair E você não caia com eles Permaneça em pé Olha apenas pra Cristo Eles vão cair Tem um montão de pastores Tem exemplos de pastores Que apoiou Lula Que apoiou Eduardo Cunha Tira fotinho Fica do lado do Lula Fica do lado do Eduardo Cunha Ficou do lado do Cabral Ficou do lado do Pezão Fica do lado dessa corde do Temer E agora estão se colando Do lado do Bolsonaro Foi Bolsonaro Aconteceu Dia 5 Ele foi na Globo Dia 6 Acontece o que aconteceu com Bolsonaro A infelicidade do que ocorreu E no mesmo dia 6 Eles já estavam se levantando Pra botar a igreja Pra votar em Bolsonaro Todos ali Vamos 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 Eles estão envolvidos com maçonaria E calma de Jesus E na autoridade Que ela é o teu nome Eu reto toda a fura de Satanás Satanás pega tudo que é seu E sai Em nome do Senhor Jesus Cristo Dizia a todos Que juntos somos fortes Que nenhum passo teremos atrás E que Deus está no controle Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus